E aí pessoal, aqui é o Paloma, hoje eu joguei nas casuais, porque nas ranqueadas não veio gente, então eu enfrentei o Sef positivo e a Laura que pensa que é o Guiri. Então confira o vídeo até o final e bora pro vídeo, é isso aí! Tô bem esperto nesse Sef, nossa esse monte de soco, chega não? Parece o Jojo do soco do anime, ah não cara, Perfect também. Não né? Vem cá, vem. Nossa o cara é positivo em tudo! Não! Vem em cima. Agora você se afasta né, pra vim com tudo com essa mão. Sempre eres positivo, sempre haces que todo funcione. Puxa vida com esse soco baixo. Você vai ver. Toma! Tá difícil você levar uma porrada minha. Calma. Eita! O cara é positivo em tudo, tem que ser rápida. Fazendo estrela aí sozinho. Pra se aparecer, agora toma! Viu? Pra cima. Vai. Uh! Quilão! Sua aula não tá fácil aqui não. Ah, vem dar seu soco aqui pra você ver. Eita! Socorro! Vai me deixar aqui nesse canto de novo. Ah! Quase tô ficando tonto. Ah! Foda-se! Especial! Foda-se! 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 Não! Perfect não vai ser não. Toma. Agora você vai ver. Mata! Gente, só um risco. Putz, gente. Essa mãozinha saiu errado. Meu, era um pilão. Perdi. Se eu tivesse dado. Saído ali o pilão. Tinha matado. Vamos, amigo! Eita! Ficar esperto nessa mão. Esse soco. Uma porrada! Top! E o cara não para. Gente, tem que ir pra cima. Com muito cuidado. Agora você vai ver. Ah! Fugiu! Ah, meu. Oh, não veio querer me agarrar. De novo isso? Foda-se! Toma o meu poder! Foge não. E aí, pra você ver. Oh! Quer ver? De novo! Puxa, eu errei. Ah! Vicky! Vou tomar muito cuidado, gente. Ah! Chute baixo, meu. É, Laura, vem aqui. Dá um jeito de você. Pessoal, hoje tá... Não tá vindo pessoal nas ranqueadas pra jogar, viu? Tá vindo só nas casuais. Foda-se! Olha, ela só tá tomando distância. E me atacando. Puxa vida! Ó, mano, tô chegando. Agora toma! De novo! Solta o final! Ai! Fugiu, né? Ah! Para! Puxa vida! Essa Laura foi muito rápido. Vem cá, vem. O cara tá... Eu acho que ele é acostumado a jogar com o Guiri. Ficar só longe. Olha. Aí não tem graça, né? Calma lá. Ah! Shhh! Difícil aqui. Eita! Meu, chega! Toma! Agora você vai ver. Toma! Pra cima! Morre! Chega! Meu, essa Laura vai ficar só assim. Toma lá. Oh! Vem que vem, Laura. Tô tentando, gente, me aproximar. Para! De ficar me dando... Batendo em cima? Vai me dar rasteira? Toma! Toma! Morre! Parar de defender! Oxi! Vou parar ali. O melhor Mó surra Nossa, aquele efeito Vamos, amigo Música Eita Meu, só fica com esse chute na cabeça Eu vou errando, tem que ir pra cima Toma Vem, dá esse golpe de novo Foge não Toma Vai que eu tô me aproximando Fugindo, né? Pra ficar batendo de longe Vá Um lariade Toma Ele não morreu Me Me aproximando Vá Preciso continuar assim Esperta no golpe dela Já deu, né? Toma Você vai ver Acima Agarrou do ocho Vem Quero bater embaixo Em cima Você vai ver Eita Mas que coisa Ah, eu não acredito Tá quase ganhando Tá quase ganhando Ah, Laura Sua pilantra Toma Safada Safada Olha Fugindo Ah Vai ficar assim, né? Toma Pilão Vai Morre logo Morre Gente Tenso Toma A joelhada Na cara E é isso aí, pessoal Espero que vocês Tenham gostado Se inscrevam no canal Comentem E obrigado Por ter acompanhado O vídeo Até aqui Então Até o próximo vídeo Tchau 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 Obrigado.